Está aberta a temporada dos rodeios. Por causa disso, a nossa equipe foi conhecer a fazenda do empresário Paulo Emílio, que reúne as feras, que dão show nas arenas dos rodeios, aqueles touros bravos, que desafiam os peões em oito segundos. Quem mostra pra gente é o repórter Egberto Caliani. O tratamento dos touros atletas começa com uma alimentação especial. Cada um recebe três quilos de ração balanceada, dois quilos de aveia, oito de silagem e suplementação, como explica este veterinário. A alimentação de touros atletas tem que ser mais reforçada que de um animal de engorda ou de produção de leite. Então foi extrapolado da dieta dos equinos atletas, lógico, respeitando a anatomia e fisiologia do ruminante, essa dieta mais balanceada, com mais proteína e mais energia, pra esses animais poderem desempenhar a sua função atlética. A companhia de Paulo Emílio é referência nacional em touros de montaria. São mais de cem animais. Alguns chegam a pesar cerca de uma tonelada. Entre eles, o touro bipolar. Pelo nome já dá pra perceber porque ele precisa comer sozinho, né? Tanto ele quanto o touro britânico são recordistas de prêmios. Os touros recebem acompanhamento de uma equipe de veterinários. É caminhando nessa estrutura, conhecida como redondel, que eles exercitam a musculatura. O touro vai trabalhar no fim de semana, um ou dois dias, e durante a semana ele vai fazer os exercícios no redondel, no andador. Você coloca o touro numa estrutura, onde ele vai ficar andando, fazendo um exercício que não lhe consuma muita energia, porém vai deixar esse animal mais magro, mais musculoso, com menos cita de pouso e mais musculoso, e mais preparado fisicamente, com a parte aeróbica dele mais satisfatória pra ele desenvolver o seu desempenho atlético. O touro de pulo é uma mistura de nelore, que tem ossos finos e leves, com raças europeias, como o cimental, que é mais pesado. Noventa e cinco por cento dos animais de pau do milho foram comprados de outros tropeiros. O restante foi criado na própria fazenda, localizada em Isen, com um trabalho genético iniciado há cinco anos. O objetivo é fazer o cruzamento de animais que pulam para criar uma linhagem de touro de rodeios no país, como já existe nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos só pulam nos rodeios os touros que são registrados no studybook, no livro de linhagem de touros atletas. No Brasil busca-se fazer a mesma coisa, então deu início a essa atividade há uns cinco anos mais ou menos, onde os touros foram acasalando com vacas comuns e nasceram machos e fêmeas. As fêmeas são, sei lá, pré-selecionadas, as melhores fêmeas são aspiradas e feito uma fertilização in vitro com os touros que já provenientes de outros cruzamentos. Então, por exemplo, você pega um sêmen do silverado, do bandido, que são touros já renomados, do agressivo, do bipolar, e coloca numa filha de um outro touro famoso. Você faz um choque sanguíneo, uma heterozigose, melhorando, então assim, o produto desses animais vai ter mais atividade atlética, mais desempenho atlético. E é nesta arena que está sendo montada no recinto de exposições de Rio Preto que os touros vão pular. Na próxima quarta-feira começa a 18ª edição do Rio Preto Country Bulls. Esse ano a gente tem uma série de shows aí, né, que a gente trouxe pra nossa festa. E abrindo na quarta-feira, no dia 23, são os shows solidários, que a gente ajuda o Fundo Social da Prefeitura e mais oito ou nove entidades. A gente tem na quarta-feira o show com Vitor Hugo e Americanos, Zaneta e Cristiano, Fiduma e Jeca, Tony Kleber e Vitor e Matheus. E o grande show no final dessa noite com o Rio Negro e Solimões. Então é um dia que a gente peça aí pra que as pessoas compareçam ao nosso lado, a gente fazendo o nosso lado social aí, ajudando as entidades mais carentes da cidade. E na quinta-feira, né, a gente já abre o nosso rodeio com a etapa máster do Campeonato Mundial da PBI, que tem etapas aqui no Brasil, com o show de Gustavo Lima. Na sexta-feira, com o Luan Santana. E além das provas, né, de três tambores e a prova do Caldeirozinho do Futuro, que são as crianças no Carneiros até seis anos de idade. E no sábado, é um show duplo que a gente vai ter esse ano pela primeira vez no Country Bus, que é Zezé de Camargo Luciano e Fernando Solocaba. E no domingo, o grande encerramento aí das montarias, das provas, com o show de Cristiano Araújo. Esse ano, nessa etapa da PBI, a premiação é de mais de oitenta mil reais. E só vem os trinta e cinco melhores peões ranqueados do país. Então, acho que isso abrilhanta o nosso evento, pra gente poder trazer aqui pra nossa cidade o que há de melhor em termos do rodeio em touros.